O Esconderijo Vindo a prova ardente Com sua sombra coberto será Ó, que a dor te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Florescerá como toda palmeira E como o centro assim crescerá Nada marca a volta de tua carreira E desta graça jamais cairá Ó, que a dor te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Não temerás a braveza do mar E nem da noite espanto terás Cedo o escudo da fé de armários Teu inimigo por terra verás Ó, que a dor te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Ó, que a dor te esconderá Ó, que a dor te esconderá Ó, que a dor te esconderá Em seu seguro abrigo